Bom, gente, eu tô na Simpla já tem uns poucos 5, 6 anos aí, acompanhei toda a trajetória desde o início da Simpla, atuei bastante com o mercado de música, apesar de também ter experiência em todos os segmentos, a Simpla atua com todas as frentes de eventos, já trabalhei também na parte de banda, de produção cultural, tenho um pouquinho de bagagem nisso daí, no mercado de eventos no geral, e enfim, eu tô aqui bastante pra contribuir com todos os insights que a gente tá tendo nesse momento de coronavírus, acho que foi muita gente pegou de surpresa aqui no Brasil, e enfim, acho que meu papel aqui hoje nessa qual é trazer novos insights pro mercado e ver como que a gente pode se ajudar nessa cena, nesse cenário tão imprevisível pra todo mundo. É, bem imprevisível, né? Aliás, tava até falando disso, né? Não sei se você chegou a ver as matérias que a gente tava comentando um pouquinho antes, e de eventos lá no exterior em agosto, final de agosto, setembro, já cancelando, que é o que é um reflexo do que pode acontecer aqui em breve. Mas enfim, a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouco sobre, tentar trazer uma ideia geral primeiro, que eu queria saber como que tá se dando essa transição, de fato, como que vocês estão observando por aí, dos eventos físicos para os digitais, e se ele tá crescendo, se tá gerando rendimento já? Bom, a gente identificou muito, a gente tá segmentando muito por fase ali na Simpla, a gente já tava monitorando esse mercado que ia vir, né, de onda no Brasil, pra essa paralisação de eventos, desde carnaval, mais ou menos, a gente já esperava que essa onda ia chegar no Brasil, a gente já vinha acompanhando isso. A gente esperava que ia chegar um pouquinho mais à frente, assim, não logo de imediato, pós-carnaval. O que vem acontecendo foi que a grande parte dos eventos de primeiro semestre, eles praticamente quase todos, os de maior porte, estão sendo adiados pro segundo semestre. O pessoal ainda está tentando adiar o evento e não cancelar. Isso foi uma alternativa, é uma alternativa mais ideal, assim, acho que pro mercado, porque acho que é toda uma cadeia que é impactada, mas ninguém também sabe quando que isso vai parar, né, a gente tem alguns casos, exemplos como Lollapalooza, por exemplo, que adiou pra dezembro. É uma data mais segura de que possa acontecer um evento desse porte? Sim, mas a gente também não sabe, acho que ninguém tem essa resposta. Paralelo a isso, a gente tem acompanhado várias iniciativas de outros eventos que já estavam previstos pra ser físico e estão adaptando o formato para o conteúdo online. A grande maioria dos eventos que estão fazendo essa movimentação são eventos que já entregam o conteúdo de uma forma mais, vamos dizer, mais corporativa, mas no formato de palestra, de seminário, é um pouco mais complicado o conteúdo de música ser adaptado pro online na mesma qualidade onde você tem uma entrega de experiência, um festival, um show, exige uma preparação técnica e de tecnologia muito grande. A gente tá vendo esses cases de lives acontecendo agora com mega estruturas, outros festivais sem muitas estruturas, a experiência é diferente. Eu acredito muito que isso tende a aumentar a partir do momento em que após junho, mais ou menos, a coisa não anda muito. A gente tá conversando com muitos produtores que estão experimentando fazer eventos gratuitos agora pra que um segundo momento se sintam mais seguros pra cobrar. De uma forma online. a parte de rendimento, assim, então a gente ainda tá se construindo isso de alguma forma. Exato. Ainda tá se construindo. E eu acho que tem toda uma questão da cadeia como um todo, né? A gente tem os artistas que dependiam de produtor pra fazer o agenciamento e tem toda a questão dos técnicos que trabalhavam no evento físico. A galera ainda tá meio sem como eu vou formatar meu conteúdo pro online e como que eu vou monetizar numa coisa que eu nem tenho ela formatada. Então, acho que a Simpla tá entrando muito nessa questão, até compartilhei com vocês o e-book que a gente montou, ajudando os produtores a pensarem como criar um evento online, que eu acho que entra um pouco disso, assim. Não adianta você precificar um produto que você ainda não tem tanta segurança também em como que você vai entregar aquele serviço. E eu acho que agora, esse modelo, essa cena que a gente tá e que a gente tá precisando gerar alguma coisa e entregar um pouco de valor de entretenimento também pra quem tá em casa, acho que vale testar. Vale testar de tudo. Tá todo mundo fazendo N formas, seja captando contribuição, seja uma doação, seja uma coprodução com outra música pra divulgar seu trabalho, enfim. Eu ia até te perguntar isso. Primeiro assim, a adesão do público nesse um mês de quarentena tem sido alta ou ainda não? E que tipo de curso pessoal? Cursos e eventos? Falei, curso mas pode ser eventos, né? Enfim, já vale curso até. Mas qual que é o máximo, qual que é o que estão, qual que é o tipo de evento que estão mais divulgando pelo Simpla nesse momento? Tá. Acho que assim, tem dois cenários, né? O primeiro é tá tendo adesão ou não. Duas semanas atrás estourou o momento de lives, né? Que é o que ainda está acontecendo, mas você vê que deu até uma diminuída de uma semana pra outra a concentração das datas. Eu acho que o pessoal começou a se organizar um pouco mais nesse sentido. Então, da mesma forma que tá tendo adesão, tá, mas também tá tendo muita oferta. Chega dias que você quer assistir tudo e tudo acontece no mesmo horário, no mesmo data de semana. Então, acho que essa organização também de horários, datas, como eu vou colocar meu conteúdo, ela é super importante até pra você não tá concorrendo com um parceiro seu que às vezes poderia estar gerando público pra você. Isso eu tô falando um pouco mais de eventos gratuitos, assim, que o pessoal tem feito. Na Simpla, a gente tem tido bastante projeto de doação. A Simpla também pode ser usada como uma plataforma pra arrecadação, pra uma contribuição de projetos, pra quem tá trabalhando nesse modelo. Eu acho que a gente esperava que teria uma adesão muito mais forte disso, em volume, mas ainda tá um pouco baixo. Eu acho que falta um pouco mais a galera de sensibilizar, ou às vezes é a forma de se comunicar, ou dar algum tipo de contrapartida, enfim. Isso ainda tá um pouquinho engatinhando, vamos dizer. E do lado de cursos, que a gente tem visto bastante consumo da galera, tem muito conteúdo focado pra bem-estar, saúde, capacitação. A gente tá vendo muita gente procurando conteúdo pra se capacitar, aproveitar esse momento que tá mais ocioso, em alguns casos, pra tá gerando também algum tipo de conhecimento. E desde eventos gratuitos, que a gente ainda tem muitos na base, até eventos pagos. Então, isso ainda tá acontecendo. E vai ser uma construção, né, imagino eu, que a gente tá se acostumando com esse novo modelo. Sim. E vamos ver como que vai se criar isso. Com certeza, as lives, elas suprem, talvez, algumas coisas, mas não suprem uns conteúdos um pouco mais organizados, né. Um conteúdo um pouco mais, metodologicamente falando, né. Um conteúdo mais... Exato. De formação e de capacitação. Então, eu acho que... Tende a crescer, né. A gente tava falando agora do streaming da Disney, que em cinco meses bateu 50 milhões de assinamentos, chegando a ser o concorrente real do Netflix, é... Muito louco. As coisas, nesse momento, elas podem... Muitas coisas caíram, vão cair cada vez mais, mas tem outras que podem subir vertiginosamente. Entendem como é que funciona isso, né. E nesse sentido, acho que a gente até soltou no blog da Simpla, a gente tá trabalhando bastante esses conteúdos focados pra essas estratégias de online. A gente tá trazendo pessoas do mercado também pra contribuir com a gente. Querendo ou não, eventos online já existia. Era um mercado distante da realidade do mercado da música. A gente sempre atuou no mercado de eventos online. E eu acho que a galera da música tá aprendendo um pouco com isso. Então, é um momento muito, assim, de testar coisas, mas, principalmente, acho que é fundamental ter uma estratégia por trás. O que você quer atingir com uma live? O que você quer atingir com o seu evento online? É levar um... Ter uma estratégia pra que a sua banda tenha mais conhecimento no mercado? Pra que você tenha mais seguidores nas suas redes? Acho que tudo isso precisa estar bem amarrado. Como propósito do artista, do produtor? Ele quer apoiar alguma causa? Às vezes, você fazer um projeto sozinho não vai fazer com que você atinja o volume de pessoas que você queira atingir. Talvez é o momento de você se associar aos produtores. E a gente tem alguns cases legais que têm acontecido, assim, nessas últimas semanas do Festival Fico em Casa, deles conseguirem unir tantas bandas autorais, numa programação tão eclética, em vários dias, com vários produtoras do Brasil ao mesmo tempo. Sim, e conseguindo subir rápido no Instagram, botar mais de 100 mil seguidores. Exato. Segurou rapidamente. Exato. O que eu acho que é uma coisa pra resumir, assim, o mercado de eventos online, ele sempre existiu. Pra um público diferente, pra um conteúdo diferente. A gente tá aprendendo a construir o conteúdo da música no contexto de evento online agora. E o que a gente pode pegar de aprendizado com quem já fazia isso antes e adequar ele ao conceito de música, ao conceito de experiência e ao conceito atual que tá todo mundo vivendo também, que é uma crise. É uma crise econômica das pesadas que tá começando, né? Então, a gente tem que entender como rentabilizar o que a gente faz pro futuro. E é interessante falar isso até porque eu tava conversando com o Rodolfo, que é outro produtor aqui do nosso programa. E a gente criou esse canal numa proposta de trazer iniciativas e informação pra galera que trabalha no meio. E a gente, essa hoje é a 13ª edição já, e a gente já recebeu muita coisa boa. Então, a gente tem uma expectativa positiva de que realmente caminhos vão ser encontrados de alguma forma. E o que você falou é interessante. A gente que é do mercado da música, porque eu trabalho com produção musical, toco, são coisas que não são especificamente tão ligadas a eventos online. Ou a tecnologia, se a tecnologia que não seja o instrumento ou o software de música, pra gente é distante. Então, a gente tem que aprender muito com o pessoal do mundo dos games. Porque esses caras fazem isso há muito tempo. Tutorial no YouTube, com tudo bonitinho. A gente vai lá, os gamers, assim, estão anos luz nesse sentido de online, de produção de conteúdo, produção de conteúdo online, que é o que a gente tá fazendo aqui, o que todo mundo vai fazer nos próximos meses. Então, é uma coisa bem legal de aprender em outros nichos, que não seja exatamente o nosso, que é o musical, mas que tem a ver, né? E essa reinvenção toda do mercado da música, você até já comentou que você viu o Festival Fico em Casa, que outras iniciativas, ações, te chamaram a atenção, além do festival? Olha, eu vi, a gente tem visto muitas ideias, né? E a gente tá olhando as ideias e vendo se elas estão dando certo. As iniciativas de contribuição é uma delas, que o pessoal tem feito bastante. é tudo bem, tô gerando meu conteúdo aqui gratuito, mas eu vou colocar o link de contribuição, porque se eu ganhar 10 reais, já tá bom. Então, acho que é alguma coisa mais nesse sentido. E isso tem N formas de você fazer, eu já vi gente fazendo própria conta bancária, até própria Simpla, a gente ajuda nisso, então, a gente tem ferramenta pra te ajudar nisso, e é super rápido e fácil de ser feito. A gente tem visto também algumas iniciativas de vouchers, de desconto em algum serviço. É interessante. De restaurante também existe. Tem até restaurante fazendo isso, criando um benefício, seja um desconto, sei lá, você tem o valor de X reais pra você gastar no restaurante quando ele voltar ativa, mas você vai comprar esse voucher de 100 reais por 50, por exemplo, é uma forma legal. Até consultoria mesmo, tem muita gente que trabalha com consultoria de comunicação, de projetos digitais, enfim, e que às vezes tem gente que tá buscando esse tipo de serviço agora. É um momento que o pessoal tá recuando bastante investimento financeiro, a grande maioria. Ninguém tá podendo gastar muito. Então, o que você conseguir gerar de valor de desconto é algo que a médio prazo vai fazer diferença ali. Tem algumas ações de marcas muito nesse sentido que a gente tá monitorando. A própria Heineken criou um incentivo pros bares em que eram associados a eles, aonde cada compra de voucher que você faz, a Heineken vai dobrar esse investimento pra aquele bar. Então, tem várias casas noturnas que estão nesse bolo da ação da Heineken também. E pra quem é fã da casa, frequenta, apoiem, gente. Acho que é o momento, se você tem uma renda fixa ali, pode manter esse investimento de alguma forma, apoiem, mesmo com pouco, já é alguma coisa. Eu tenho visto bastante também pessoal focando mais em curso técnico, mais do lado de música. Então, já existem escolas de produção, de eventos, que a gente conhece bastante, tem algumas escolas mais formais, mas por que não um Heineken técnico fazer um curso online ou alguma iniciativa gratuita que seja pra ajudar na capacitação do mercado agora? As pessoas conhecerem o trabalho dele, ele aprender a dinâmica de dar um curso online e depois, em outro momento, ele passa a cobrar isso, ou dar alguma contribuição, em vez de cobrar um valor muito alto, sabe? Acho que tem várias formas. E eu acho que um outro ponto que a gente estava discutindo outro dia na Simpla, mas eu deixo aí pra vocês músicos avaliarem se faz sentido, a gente estava pensando o seguinte, tem muita banda fazendo live e com contribuição. E por que não vocês criarem um evento online pra transmissão, pro streaming, mas bem exclusivo? Assim, seja um evento pra você atrair cinco pessoas e esse ingresso vai custar, sei lá, cinquenta, cem reais. Você vai fazer um show ali de duas horas pras fãs próximas de você em que você vai conseguir ter uma interação maior, além de só tocar a própria música. Bater um papo. Bater um papo. Gente, tem tanta gente em quarentena em casa que mora sozinha, que está precisando conversar com a galera. Às vezes o pessoal anima de pagar esse ingresso e trocar uma ideia. E gente ainda empregada, recebendo, fazendo home office. Exato. Uma vida mais estabilizada financeiramente. É uma ideia ótima. Porque às vezes é melhor do que fazer pra... Não é que melhor, né? Com coisas diferentes, qualquer diferente. Eu acho que o fórmula é se você quer monetizar em alguma coisa nesse momento que está todo mundo entregando o contorno de forma gratuita ainda. Eu acho que isso tende a ser uma fase também. Tem um diferencial ali. A experiência que vocês entregam, que a música entrega ao vivo, ela não é a mesma no online. Então, não vai ser. E essa experiência de estar ali com os amigos, de estar num show, de trocar e dar de ir pra um festival, não tem como transmitir isso. Mas tem outras formas de criar experiências novas dentro do online. Então, você ter uma troca mais próxima, ao invés de ser só uma pessoa assistindo, você ter pessoas, você parar, você conversar, contar a história das músicas, enfim. É uma ideia diferente que às vezes os seus fãs vão te ajudar nessa também, a divulgar essa ideia. Voltei. Voltou. A gente está falando do Bunnyman, que foi cancelado, e que eles falaram que vão fazer um evento online. E eles são um evento que é completamente uma experiência. Talvez seja um dos grandes, um dos eventos que mais se base em experiência. E pensando nisso, a gente está curioso para saber como que eles vão trazer, tentar trazer uma experiência online. Talvez vai ter que ter muita criatividade nesse momento. Muita criatividade para trazer algo que não seja um senso comum do que a gente está vivendo, do que a gente vem vivendo. Mas, enfim, para também dar um encaminhamento aqui na nossa conversa, quais as ferramentas que a Simpla está implementando nessa nova fase que a gente está vivendo em relação a todo esse mercado novo? Então, a gente lançou o sistema de streaming, também de integração, que é o Simpla Streaming. A gente ainda está na versão beta, que é a versão... Acabaram de comentar aqui. Ah, estou vendo. Ah, Sara. Sara trabalha com a gente lá em Recife. Ah, boa. Eu vi que alguém perguntou, ela já respondeu. Boa. A gente está com uma solução, que é o Simpla Streaming. Ele ainda está na versão beta. O que é isso? A gente não está ainda no self-service para você ir lá e criar e usar. A gente ainda está limitando para alguns perfis de eventos específicos, porque ele tem um foco muito direcionado para webinars, conteúdos ao vivo, ali numa data específica e horário, que é um evento online que a gente fala. Então, a gente está fazendo várias mudanças no nosso sistema, bem rápido, para estar entregando isso rápido para o mercado, mas a gente já tem vários eventos testando isso com a gente. A gente faz uma integração com o Zoom, que é uma plataforma de webinar também. Então, desde o momento da criação do evento, o organizador já consegue selecionar o canal de transmissão, a comunicação toda com os participantes já é direcionada para esse link. Então, tem toda uma questão de compartilhada. Então, nesse momento, como a gente que está contratando o Zoom com o produtor, a gente não tem limite de horário, a gente tem limite de sessão, e de participantes, por enquanto, a gente está até 300, mas tem possibilidade de adicionar mais participantes se precisar também. Eu super indico essa integração para quem está com um evento já configurado em formato de conteúdo, seja um curso, seja um workshop ao vivo, seja um formato de bate-papo, assim, com um convidado e outra pessoa, ele funciona super bem. Para músicos apresentar, fazer apresentação musical, etc., que tem uma necessidade de ter um volume maior de pessoas ali entrando, interação diferente, não sei se funciona muito bem. Quando a gente fala de eventos de streaming, vai depender muito de como que vai ser a projeção desse conteúdo. Por exemplo, aqui está eu e você olhando para uma câmera e conversando. Provavelmente, vai ser uma banda tocando. O ideal é que tenham vários ângulos de câmeras transmitindo aquilo ali para ficar uma coisa melhor. E alguém conseguindo operacionar isso em um outro computador, né? Exato. Exatamente. É televisão, na real, que a gente tem que migrar para um sistema de programa de televisão. Eu sei fazer isso online para um celular. É, então, é um investimento. Acho que a gente tem que pensar nisso como investimento, sabe? De transmissão desse conteúdo. Além disso, a CINCLA também permite que você crie um evento lá e faça a venda de ingressos, etc., e transmita em outro canal. Então, você pode transmitir no YouTube, por exemplo, criar um evento lá como um evento online. Isso já existia na CINCLA, na verdade. Você vê como não é novidade o evento online. Isso a gente sempre teve no sistema. A gente está fazendo algumas melhorias neles. E, para o lado de contribuições, não precisa dessa integração. Você consegue fazer a sua transmissão ali no YouTube, cria seu link do evento da CINCLA e coloca o endereço ali para a pessoa clicar e contribuir lá dentro. Então, isso também funciona. Legal. Mas, e a gente também está estudando outras integrações com outras plataformas mais robustas, porque a gente acredita bastante que essa tendência, ela não é tão momentânea assim, tá? Isso é uma coisa que vai perdurar por mais tempo. Então, a gente está olhando os players de mercado de streaming, que são outras ferramentas que já trabalhavam com isso há muito tempo, para a gente estar integrando com esses sistemas também, para que os produtores, contratando eles ou a gente, consiga escolher o sistema que eles queiram. É bom que eu vou te fazer uma pergunta. Você já respondeu ela antes de eu fazer, que era mais ou menos isso. Mas, acho que dá para a gente falar sobre isso agora. antes de encerrar o programa, que daqui a pouco está dando o nosso horário. O Instagram também deixa a gente fazer só uma hora, né? Como que... Você acredita que nesse mundo pós-quarentena, pós-coronavírus, os eventos digitais, eles com certeza vão ganhar muita força agora, mas você acha que eles vão continuar com essa força toda? Será que daqui em diante a gente vive uma nova era de eventos como um todo? Essa herança nesse momento? Então, né? Bom, quem sou eu para dar previsão de mercado? Mas eu vou no feeling aqui um pouco, né? O que eu acredito que pode ser que aconteça é que não vai... Tipo, amanhã todo mundo pode para evento. Eu acho que as pessoas não vão para evento amanhã. Porque acho que não vai ser assim. As coisas vão ser gradativas. A gente pode pegar muito exemplo do que está acontecendo nos outros países, que está sendo uma liberação de quarentena aos poucos. Então, acho que isso tende a demorar um pouco mais. Espero que antes do previsto, algumas pessoas falarem em setembro, outubro, outras em ano que vem. Acho que vai depender como fosse a evolução de tratamento, de cura e tudo mais. Enfim, para você avaliar também o risco se você quer sair de casa ou não. E a parte boa do online que a gente tem que colocar e entender também que é super importante é que é um modelo relativamente de baixo custo para você fazer o conteúdo. De baixo risco também, né? E de baixo risco. Então, você pega, por exemplo, o que você gastaria com uma locação, com toda a regulamentação para você tirar um alvará e etc., essa grana você pode reinvestir em sistema de transmissão. Não significa que isso vai prejudicar 100% a cadeia. Eu acho que ainda vão continuar os eventos físicos, mas acho que é um volume menor. E eu acredito muito que até os eventos maiores tendem a adaptar conteúdo parte para o online e parte para o físico. Eu acho que isso vai ser algo que não vai mudar. Eles vão continuar existindo, mas em percentuais e proporções diferentes. Talvez num estúdio aí, tudo bonitão, com as câmeras, fazendo corte. Exato. Mas que vai ser uma herança desse momento. Exato. Bom, acho que nosso papo aqui foi bom, pessoal. Bastante gente mudou bem. Pessoal, se a gente tiver uma pergunta, é agora ou nunca. Então, pergunta aqui de artista solo, perguntando de transmissão, eu acho. Então, se a sua sola funciona bem? Então. É um teste ainda, né? É, eu acho que uma coisa é super importante, gente. O material que a gente mandou, que é o e-book de eventos online, fala bastante desses detalhes. Primeiro ponto, a qualidade de transmissão. Eu mesma aqui tive vários problemas hoje pra entrar nessa live por causa de internet. Então, se vocês gostarem, compartilhando o conteúdo e cobrando, vocês têm que ter uma qualidade de transmissão, porque é uma entrega de um serviço. Acho que isso é fundamental pensar. E o streaming é a mesma coisa. O streaming consome muita banda de internet. Então, é super importante a iluminação, o áudio, a captação de áudio. Será que a captação vai estar adequada? Não vai? Esses temas técnicos, independente de ser uma banda solo ou várias pessoas ou um palestrante, todo planejamento que você fazia no evento, no bar, no acesso, etc., toda essa atenção é focada pro dia de transmissão. Então, tem que ter um entendimento e um teste técnico muito mais direcionado para isso. isso é super importante. Senão, você vai frustrar uma experiência e as pessoas não vão continuar. Na dúvida, faça um evento teste seu do online, aprenda o que deu bom, o que não deu, peça feedback para a galera se o som estava legal, se não estava e vai ajustando aos poucos até vocês ficarem bem craques em eventos online que acho que vai ser uma necessidade daqui a um tempinho. E a gente vai fazendo também, porque a gente tem limitações claras, porque o pessoal está isolado em casa, então é difícil comprar um equipamento novo, é difícil você fazer... Aqui a gente teve que comprar um ring light, colocar um microfone, enfim, tentar fazer uma live um pouco mais profissional, mas é isso, se adaptando ao momento que a gente está vivendo agora. E, bom, queria te agradecer, Carla, pela presença, por dar todo esse... informações valiosíssimas para a gente, e antes de se despedir, queria que você deixasse para a gente uma música, a gente tem uma playlist oficial do Música em Rede, lá no Spotify, pessoal, sigam, é uma playlist colaborativa onde cada convidado deixa uma música, indica uma música, a gente coloca lá, e a gente já passou uma galera por aqui, então a gente já tem uma galera, quer ver, pessoal? Tem, ó, tem Nego Bala, Kiko Dinucci, Abacaxipa, Chico César, Benegão, Tulipa Ruiz, Seu Bais da Procura de Lei, Luê, Preta Ferreira, Inicita, Barão Vermelho, Bia Ferreira, Inocentes, enfim, tem um monte de coisa, e hoje a gente coloca uma música sua aqui para, no final dessa 40 anos, ter uma lista gigante, colaborativa, de todo mundo que passou por aqui. Que música que você goste da gente? Olha, eu vou, uma banda que eu gosto muito, eu acompanho muito o trabalho deles, perto, que é a Francisco Alombre, inclusive o baterista vai estar aí amanhã, foi coincidência, mas é que eles lançaram um single essa semana agora, que é da música Juntos Nunca Só, que é uma música bem legal, que eles fizeram em parceria com alguma outra cantora, que eu não lembro o nome, Juntos Nunca Só, exato, Luê, foi a Luê, foi a Luê, foi a Luê, isso, e é uma letra bem legal, acho que bem propícia para o momento que nós estamos, que apesar de termos sós em casa, a gente está junto também aí para qualquer coisa, então, contem também com a gente, com a Carla aqui, como pessoa, como Simpla, que precisarem, meus contatos estão aí, e acho que estamos no momento de se ajudar e colaborar, e estamos aí, gente. E você é de Caxambu, estou vendo aqui, o Circuito das Águas, Caxambu. Olha, tem gente de Caxambu aí, só de Caxambu. O Caxambu é maravilhoso, eu passei lá de bike, estava viajando de bicicleta por Minas, passei ali, muito bonita a cidade. E bem legal a capa aqui do single, vejam pessoal, Juntos, vírgula nunca sós, é um homem e uma mulher com o celular se olhando, assim, um de cada lado, acho que é muito legal. Enfim, bom, então é isso pessoal, esse foi mais um Música em Rede, o nosso canal aqui de entrevistas e notícias do mercado da música, segunda, quinta, partida às sete horas, sigam aí a nossa agenda. Amanhã tem o Sebastiánismos, que é o baterista do Francisco Elombra, para falar um pouco de lançamento, ou seja, vamos continuar lançando as coisas, vale a pena, é um momento propício, não vamos, enfim, deixar esse momento abater o nosso psicológico. e é isso, amanhã a gente começa às sete horas com as notícias e em seguida o Sebastiánismos já entra, o meu parceiro Rodox vai fazer a entrevista amanhã e queria agradecer de novo a Carla e a galera toda da Simpla que estava aí, qual que era o nome dela mesmo? de uma... Nossa, tem um monte aqui, a Sara, sim, eu vi um monte passando aqui. A equipe toda aí do pessoal da Simpla e a gente vai se falando e com certeza tomara que voltemos a falar mais sobre eventos online, trazer as novidades por aqui. E lembrando, pessoal, no Facebook a gente colocou o link lá no Busque em Rede, nas notícias do dia está o link lá com o e-book da Simpla da Simpla contando um pouco os passo a passo aí para como criar eventos online. E acho que é isso, né, pessoal? Obrigado. Obrigada a vocês pelo convite, adorei o papo, gente. Foi legal. E essa entrevista vai estar salva aqui por 24 horas no nosso Instagram e em breve vai para o nosso YouTube. Então fiquem ligados, sigam o nosso canal. Um beijo, tchau. Beijo, tchau. Tchau.